As onças pintadas são conhecidas como grandes predadoras dos jacarés. Elas têm a capacidade de capturar esses grandes répteis com facilidade. Elas sabem nadar muito bem. Atacam de surpresa e sua principal ferramenta é a poderosa mordida que afunda o crânio do réptil. O leopardo vive na África e também é um excelente caçador com grandes habilidades para caçar. Na África não tem jacarés. Mas existem seus primos, os crocodilos. Os crocodilos são maiores e mais fortes que os jacarés. As presas para os leopardos são mais abundantes. E o leopardo não teria coragem para atacar um crocodilo, correto? Errado! Em casos raros, os leopardos podem atacar crocodilos. Mas poucas vezes esses atos foram capturados. Esses imagens mostram um espetáculo surpreendente de um leopardo matando um crocodilo. O acontecimento foi capturado pela primeira vez no ano de 2008. Essa série de fotos incríveis foram tiradas em uma reserva de caça na África do Sul. O leopardo enfrenta os répteis temíveis do mundo. São imagens onde o leopardo mostra porque junto com a onça é um dos caçadores mais completos da natureza. Música